Pessoal, confusão na prefeitura ou na disputa pela prefeitura de São Paulo e também uma confusão no mundo da música e no mundo das betes. Olha, com a prisão decretada pela justiça de Pernambuco, a defesa do cantor Gustavo Lima se pronunciou. O artista é investigado por lavagem de dinheiro pela Operação Integration, a mesma que defendeu, ou melhor, que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra por ligação com empresas de jogos ilegais. Em nota divulgada à imprensa, a defesa afirmou que medidas cabíveis já estão sendo adotadas e classificou a decisão como totalmente contrária aos fatos já esclarecidos. Na decisão, a juiz afirma que o cantor Gustavo Lima tem uma relação financeira suspeita com acusados de integrar o esquema de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. A operação policial investiga donos de betes e demais acusados de participarem da organização criminosa. Eduardo, complicou com o Gustavo Lima aí. Olha, quando a Globo, três semanas atrás, mostrou a primeira matéria dessa safadeza generalizada, e falou que a justiça bloqueou dinheiro e bens avaliados em dois, com bem de bola, dois bilhões e cem grãos, que é isso, gente? Aí o novelo vai se desenrolando e você fica impressionado. Esse Brasil, gente, o Brasil não conhece o Brasil. É um negócio horroroso, horroroso, horroroso. E eu vejo boa parte da nação consternada porque a Deolane está presa. Olha pra você ver, rapaz. Agora me aparece um nordestino lá, um paraibano. O cara, rapaz, ele era absolutamente desconhecido. Agora sabe-se que dele, a justiça bloqueou duzentos milhões de reais. sabe-se que o cara abriu uma empresa lá em Curaçal, desde dois mil e vinte e dois, e ia operando no Brasil, é a tal da Vaidebet. E o cara é mais sujo que o Puleiro de Galinheiro, rapaz. E garrado com o Gustavo Lima, os dois viajando lá pra Grécia pra curtir a universidade, a juíza na peça dela, ela sustenta com convicção e com elementos de que o Gustavo, de certa forma, deu fuga pro cara, porque depois ele fez um trajeto pra ir, outro pra voltar e deixou o cara lá na Espanha. E aí você descobre que não é um avião só que o Gustavo tinha que vender pra empresa do outro, que tem outros dois. Você vai ver que o cara, rapaz, que tem uma casa em Goiânia que vale cinquenta milhões de reais, que é um cara amado pelo povo brasileiro que ama o sertanejo, não é o meu caso, que é um cara que tem fama de menino bom, que ajuda os outros, tá metido com esse rolo, Júnior? Um negócio inacreditável. Não é essa vaidbet que tá no rolo do Corinthians também? Acho que é. Não tenho certeza. Acho que é. Então, Júnior, e aí você vê que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi a festa do Gustavo Lima, só não foi no mesmo avião com o Gustavo e com esse cabra, porque é questão de agenda de horário, que é o Nunes. Mas, gente, gente, eu tô horrorizado com o presente e mais ainda com o futuro da relação promíscua da safadeza brasileira com as Betis. Ô, Rita Mundim, a história ganhou contornos, assim, muito pesados, né, nos últimos dias, inclusive envolvendo o cantor Gustavo Lima. Pois é, Júnior, de novo, vamos seguir o dinheiro. É impressionante essa epidemia das Betis, eu já venho falando sobre isso aqui na Itatiaia. É uma coisa que tá preocupando o Brasil, que está quebrando, né, principalmente as pessoas de menor renda. Imaginem, né, o jogo do bicho, são 25 bichos, cada bicho com 4 números. As Betis colocam, em 24 horas, online, N jogos, N apostas, e as pessoas começam a achar que isso é a renda extra da família. Então, tá havendo até um movimento envolvendo a associação de varejo, supermercados, Febraban, a inadimplência em cartão de crédito crescendo. Por que eu tô falando tudo isso? Porque por trás disso tem os ganhadores, né? E por trás disso tem uma velocidade nunca vista de se ganhar dinheiro. É o uso da tecnologia. Eu vou, comecei com o jogo do bicho, 25 bichos, 4 números. Imaginem, N jogos de basquete, vôlei, futebol, no mundo inteiro. Você pode apostar em tudo, você pode apostar em que hora que vai ter o primeiro escanteio, que se vai ter um pênalti no primeiro tempo, no segundo tempo. Tô falando de futebol. E vira essa epidemia. E não tem nada regulando essa propaganda, e muito menos quem está apostando. E a sociedade brasileira, com a renda real crescendo o dobro da inflação, nós temos visto e assistido estatísticas, mostrando que o consumo no varejo, que o uso de cartões de crédito está aumentando. Quer dizer, o varejo, as vendas ao varejo estão caindo, e o uso do cartão de crédito está aumentando, e de uma forma muito perigosa. Então, a população está se empobrecendo, comendo menos, consumindo menos, com essa epidemia que está enriquecendo indivíduos que têm que ser investigados pela forma que isso está ocorrendo no Brasil. pela velocidade, pelo uso de influenciadores, pela forma que essa propaganda vem sendo feita. Então, gente, muita... A gente tem que... Sabe, eu acho que é um problema nacional. É um problema nacional, e temos que ir atrás do dinheiro, e ver o que está acontecendo, de fato, com essa proliferação de bets. Júlio e Silvano, olha aí. 30 segundos. Esse escândalo todo começou com o dinheiro apreendido do jogo do bicho, que, segundo fui informado, lá em Pernambuco já vinha sendo feito através de aplicativo. E prêmio para os apostadores, como historicamente aconteceu no jogo do bicho, que é o jogo mais honesto da história do Brasil, não pagava ou não? Não! Tinha um amo treta que não pagava os prêmios, não. O cara nunca ganhava, não. Trem doido. Aí, minha cara, Silvana, a pior face do jogo do bicho, ligou para a bete. Silvana, as empresas, então, do Gustavo Lima são suspeitas de optar valores, lavagem de dinheiro, enfim, um inquérito grande que coloca o cantor no meio desse furacão todo. Pois é, Júnior. Aí, são várias coisas que a gente tem para observar nisso aqui. Primeira coisa, o inquérito foi feito, muito bem feito, Eduardo já falou muito bem, Rita já falou muito bem, claro, tem que ser visto. Ontem mesmo, nós nos surpreendíamos lá na faculdade com uma matéria dizendo que hoje, ao invés de estudar, de fazer curso superior, as pessoas estão preferindo pegar o dinheiro do curso superior e julgar nessas betes, porque está sendo muito mais interessante o que fazer. Então, a quantidade de alunos que largou o curso superior para ficar por conta desse trem, que ganha dinheiro, e eu tive um aluno que me procurou lá na FUMEC dizendo isso, pessoal, eu já ganhei 4 milhões, mas eu perdi os 4 milhões, mas eu vou ganhar de novo. E está numa situação, assim, de saúde, complicada até para eles, sabe? São situações complicadíssimas. Então, a gente vê que isso é um problema grave que tem acontecido. Mas, eu não posso deixar de falar aqui. O inquérito policial foi feito, foi remetido ao Ministério Público. O Ministério Público não teve condições de oferecer denúncia. O processo não iniciou, ele pediu mais investigações. E aí, ele pediu mais investigações e não requereu prisão preventiva. Aí, vem o juiz que decreta preventiva. Então, a gente fica assim, ninguém pediu a prisão preventiva do Gustavo Lima, não houve isso. Aí, a gente vê uma juíza que decreta uma prisão preventiva e faz questão de falar daí da Grécia. Não sei, fica parecendo que quem ganha 30 mil, 40 mil, não gosta de quem ganha um bilhão, né? E aí, fica parecendo esse tipo de coisa esquisito. Eu falei que fica parecendo, não falei que é, não. Mas, dá uma impressão estranha. Ah, viajou, viajou no avião próprio. E outra coisa. Parece ser inveja, é isso? Ah, não sei, eu sei o que tá falando. Veja bem, é, é, veja bem, pra que que serve a prisão preventiva? Tá no nome? É pra prevenir. Prevenir o quê? Qual é o risco que o Gustavo Lima coloca a população pra isso? E aí, isso foi dito. Não, ele solto, coloca em risco a população em quê? Só se for quem não gosta de sertanejo igual o Eduardo, que vai ter que obrigado a escutar ele. Esse é o risco, que ele põe a população, mas se a gente for ver, a maioria da população gosta, inclusive é essa que o Gustavo, acho agradável, eu gosto de ouvir as músicas dele, inclusive aquelas lives de trinta e duas horas que ele toma todas, eu acho aquilo bacana, né? Então, eu acho que aqui, nós temos problemas jurídicos gravíssimos. E ontem, um habeas corpus que foi deferido pro tal do Darwin, dureza também, né? O caboclo chama Darwin, por isso que ele tá inventando, bom, Darwin, que o caboclo chama, foi deferido um habeas corpus pra ele, extensivo aos demais. Mas, eu entendo que é, inclusive, para o Gustavo Lima. E aí, o Iretra Vaz, vai arrebatar? Ela falou mal do coleguinha, falou mal da juíza, mas vamos lá, vamos passar batido por isso, vamos lá. Ó, quando começa esse jogo na internet, tem uma migração dos caras que investiam em jogo do bicho, os contraventores, e eles investem pesado nisso. Hoje, nós não sabemos quantas empresas estão aí disponíveis nesse mundo da internet. Aí tem a regulamentação, primeiro filtro agora em outubro, são cento e treze empresas que pediram licenciamento, cada uma vai pagar trinta milhões de reais, o governo vai faturar algo em torno de três vírgula quatro bilhões de reais. A partir de vinte e cinco, de primeiro de vinte e cinco, a gente tem a regulamentação. A coisa começou muito sem controle, sabe, Júnior? e estão encarando as bets como um verdadeiro pote de ouro na internet. E no fundo, isso é entretenimento. Então, a divulgação através desses influenciadores promete um futuro maravilhoso no campo das ilusões. Mas a gente tem que entender que o que está disponível aí precisa ser encarado como entretenimento e não como a galinha dos ovos de ouro. Agora, a regulamentação é necessária. Ponto final do nosso conversa de redação.